Meu amor, ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca peca a razão Esse amor, que é todo em você Nunca diga não Quem sabe aí? Esse amor, que me faz sonhar, enlouquecer Você, meu filho é meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu, ai, 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 vem me dar Esse amor, que é todo em você Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca peca a razão Meu amor, ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca peca a razão Esse amor, que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida é meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Esse amor, que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Tem que respeitar o swing, meu filho Tem que respeitar o swing, meu filho